Eu vou ser extremamente objetivo nesse vídeo e vou te explicar exatamente como é que você aumenta de maneira exponencial a sua capacidade de convencer um potencial cliente a assinar um contrato contigo. Agora muita atenção, alerta! Você não vai usar isso para vender algo que não funcione, você não vai usar isso para enganar as pessoas e nem tampouco para fechar um contrato que vai ser bom para você e ruim para o seu cliente. Por quê? Porque se você usar isso simplesmente não funciona. Importante, eu vou te mostrar exatamente como eu faço para fazer uma venda consultiva convertendo qualquer pessoa em cliente para o meu negócio. Usando gatilhos muito específicos que vão permitir você exponencializar a sua taxa de conversão. Agora é o seguinte, se esse conteúdo é importante para você, já curte agora, se inscreve no canal, assim você não perde nenhum vídeo e eu vou falar como eu uso spin selling. Antes de mais nada, que raios é esse negócio desse spin selling? Para que serve isso? Spin selling é uma técnica de vendas criada por um inglês chamado Neil Reckman. Neil Reckman estudou dezenas de milhares de vendedores tentando entender o que tinha em comum os vendedores que mais fechavam contrato. E ele percebeu que os vendedores que mais fechavam contrato faziam um tipo específico de pergunta. Um não, na verdade quatro. E a partir do momento que ele estruturou esse método, ele mudou radicalmente a área de vendas. Então vamos entender como funciona o spin e como você aplica. Primeiro, S, situação, onde você mede o cenário atual do cliente. Aqui você está com o objetivo de entender o passado, o que aconteceu com esse cliente no passado e por que ele está falando contigo. P, problema. O que está impedindo o cliente de chegar no seu sonho? O que está impedindo o cliente de realizar os seus objetivos? I, implicação. A partir do momento que eu tenho um problema, o problema gera uma consequência. Se eu como demais, por consequência eu fico acima do peso? Por consequência eu fico com problemas cardíacos? Com consequência eu perco saúde? A implicação é a consequência gerada pelo problema. E por último, N, de necessidade. Onde o cliente descreve exatamente o que ele espera como resultado final. Por que o spin selling é tão poderoso? Por um motivo simples. O teu cérebro é basicamente dividido em três regiões. Na parte central dele exige um sistema chamado sistema reptiliano. Onde é responsável pelos seus instintos. Ali tem três programações. Se alimentar, reproduzir e aumentar poder. Logo acima, um novo cérebro um pouquinho mais evoluído. Também conhecido como sistema límbico. Ou cérebro emocional. É nele que acontecem todas as suas emoções. E por último, o aparelho mais avançado e mais desenvolvido. O teu neocórtex. Onde você está entendendo o que eu estou falando agora. Onde acontece o raciocínio lógico. Onde acontece o processamento da informação. Por que o spin é tão poderoso? Porque o spin vende para os dois sistemas mais eficientes para tomada de decisão. E que mais influenciam você no momento de comprar. Límbico e reptiliano. Ele trabalha diretamente com o teu mecanismo de tomada de decisão de sobrevivência. E eu vou te explicar exatamente como você usa ele. Comecei uma reunião de vendas. As minhas primeiras perguntas são perguntas situacionais. São perguntas muito chatas. Porque o cliente está falando do passado. Você tem que ser o mais rápido possível na situação. Porque se você ficar lá, o cliente vai cansar. O que você precisa de informação para poder gerar valor? Então peça apenas o necessário. No caso da Growth. A gente ajuda outras empresas a aumentar vendas. Então vamos supor que eu estou vendendo agora a minha imersão para você. Na imersão Growth Machine a gente fica 3 dias desenhando a tua máquina de vendas. Inclusive se você quiser mais informação. Eu vou deixar um link para você se inscrever na descrição desse episódio. Mas aí o que acontece? Comecei uma reunião é. Quanto tempo a empresa está no mercado? Que produto você vende? Quantas pessoas você tem em vendas? Que tecnologias você utiliza? E hoje você está satisfeito com o resultado que você está gerando? Sim ou não? Daqui eu já fiz um gancho para o problema. A maior parte das pessoas entende que poderia vender mais. E aí vamos perguntar. Qual é o problema que existe hoje no teu departamento comercial? O que está te impedindo de chegar no resultado que você está buscando? As pessoas vão falar. Cara, hoje não tem um processo. Cada vendedor vende de um jeito. Está faltando motivação. Está faltando taxa de conversão. Ah, os clientes estão vindo muito focados em preço. Ah, a gente está dando muito desconto. Então ele vai me trazer vários problemas. O problema não é suficiente para o cliente tomar a decisão. O problema é suficiente apenas para mostrar a pontinha do iceberg do que realmente está acontecendo. A partir do problema, poxa, quer dizer então que os clientes estão querendo muito desconto? Sim. Qual é a consequência gerada por esse problema? E o que isso está acarretando no seu negócio? Muitas vezes a pessoa vai falar. Ah, a gente tem que dar desconto para fechar a venda. E muitas vezes eu estou trabalhando sem margem. Muitas vezes a minha empresa está ficando sem lucro. Muitas vezes o meu caixa está ficando no vermelho. Eu preciso pegar o problema e descobrir a consequência. Meu time não está batendo meta. Quanto tempo o teu time não está batendo meta? Seis meses. Se o teu time não continuar não batendo meta, qual é a consequência que vai gerar para o teu negócio? Tem risco de eu fechar as portas. Tem risco de eu ter que pegar o empréstimo. Tem risco de eu ter que vender a minha empresa. Tem risco de eu falir. Então o que eu quero? Peguei o problema, vou para a implicação. A implicação, ela sempre é a consequência gerada pelo problema. Lembra que o problema por si só não é suficiente. Quando uma pessoa está acima do peso, muitas vezes a gente se incomoda. Puta, queria estar mais magro, queria estar sarado, queria estar fortão. Só que isso não é o suficiente para a pessoa mudar. O que faz a pessoa mudar? Quando ela vai para a praia, vai tirar uma foto e está com o barrigão. Oh, não, 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 não. Quando ela vai comprar uma roupa, experimenta e o número não tem o número dela ou a calça não fecha. É nesse momento que a pessoa se dispõe a fazer a mudança. Porque é a consequência que faz a mudança e não o problema em si. O problema é estar acima do peso. Qual é a implicação? Nenhuma roupa serve. Agora que eu entendi o que é a implicação, vamos para a necessidade. E por que a necessidade é tão poderosa? Quando eu descrevo alguma coisa para você, vamos supor que eu vou te vender um celular. E eu te falo, esse é um iPhone. Você está vendo e você sente a emoção de adquirir um iPhone. Agora se eu te falo, é um aparelho celular que pesa 600 gramas, que tem multitouch, bateria de lítio, com autonomia de 18 horas. O que eu estou fazendo? Falando com o teu neocórtex. O neocórtex não decide. O neocórtex é crítico. Na maior parte das vezes, ele vai adiar a decisão. A principal função do teu cérebro não é pensar, não é raciocinar. A principal função do seu cérebro é economizar energia. O neocórtex, ou seja, o teu raciocínio lógico, ele trabalha sempre para economizar energia. Se eu descrevo um produto para você comprar e ele pensa que tem esforço para fazer isso, ele fala, não, não quero. Agora vamos diferente. E se você pudesse ter um celular top de linha, que ao colocar na mesa, todos os seus amigos vão falar, nossa, como você está tendo sucesso. Nossa, como você é bem-cedido. Você está com um último iPhone? Que cara brabo. Olha, e outra. Quando você for para uma negociação, ou até mesmo almoçar com o teu cliente, você coloca o teu iPhone sobre a mesa e o teu cliente automaticamente pensa, esse cara está indo bem. Eu acho que eu preciso assinar um novo contrato com ele. Você gostaria de ter um telefone assim? O que eu fiz? Eu criei uma imagem na tua cabeça. Lembra que os dois sistemas que mais tomam decisão é o reptiliano e o límbico. Quando eu mostro que você vai aumentar poder, quando eu mostro que você vai se tornar mais influente, quando eu mostro que você vai conseguir comida com mais facilidade por ter mais dinheiro, eu convenci o teu cérebro. E a partir desse momento a decisão está tomada. As perguntas de necessidade, ela tem por objetivo pintar na cabeça do cliente o cenário ideal, com a linguagem dele sem falar atributos técnicos ou características que vão para o neocórtex e que vão simplesmente gerar uma objeção de compra. Então, para a gente recapitular, spin selling é um método de venda revolucionário que trabalha a execução de quatro tipos de perguntas. Essas perguntas se dividem em situação, problema, implicação e necessidade. Situação, eu não posso perder tempo. Eu preciso ser rápido, pegar o mínimo necessário para poder descobrir o problema. O problema, ele é muito útil, mas ele não faz o cliente tomar uma decisão. Se eu usar apenas o problema, eu não consigo fechar a venda. Eu tenho que ser capaz de pegar o problema e descobrir a consequência desse problema, também conhecido como implicação. As perguntas de implicação pegam o problema afirmado pelo cliente e transformam numa pergunta com o objetivo de descobrir a consequência gerada por esse problema. E por último, perguntas de necessidade. É o que faz o cliente sonhar. É o que faz o olho do teu cliente brilhar. O que faz ele decidir que ele quer mudar de vida, porque ele se vê a partir do momento que você se comunica com o reptiliano e com o límbico num novo cenário. Se você aplicar isso aqui, eu caso a grana que você quiser, você vai fechar muito mais contrato. Para você que é líder de venda, manda o teu time assistir esse vídeo, resumir e aplicar. E lembra, para líderes, não adianta apenas entender o que é o spin. Tem que ter muita simulação. A gente chama isso de roleplay. Comenta aqui nesse vídeo. Se muitos de vocês quiserem entender como se faz um bom roleplay, eu vou gravar um vídeo específico junto com o meu time, mostrando como a gente cria uma cultura de roleplay para transformar os meus executivos em especialistas, em spin selling e em venda consultiva. Se você ainda não curtiu e ainda não se inscreveu no canal, faz agora e aproveita. Estou te esperando lá no Station E.A., nossa plataforma de inteligência artificial que te ajuda a montar processos com apenas alguns cliques.